Hoje falaremos sobre um tema muito importante, a mortalidade materna. Consideramos mortalidade materna todos os óbitos que acontecem durante a gestação, o parto e até 42 dias pós-parto. As principais causas são a hipertensão, hemorragia, infecções e o aborto provocado. Notem que mais de 90% dessas causas são consideradas evitáveis. O índice de mortalidade materna no Brasil ainda é um dos piores do mundo e gira em torno de 65 óbitos de mães para cada 100 mil nascidos vivos, muito distante do que preconiza a ONU, a Organização das Nações Unidas, que a meta é de 30 óbitos maternos para cada 100 mil nascidos vivos até 2030, conforme os objetivos do desenvolvimento sustentável. A hipertensão é a principal intercorrência que acontece durante o pré-natal. Nas pacientes acima de 35 anos, prevalece a hipertensão arterial crônica, que é a hipertensão que se desenvolve antes da gravidez. E nas pacientes primigestas, com primeira gestação e nas adolescentes, prevalece a hipertensão específica da gravidez, também conhecida como pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma alteração que pode ser diagnosticada no pré-natal e se atuarmos precocemente, evitamos o desenvolvimento da forma mais grave, o que traz inúmeras complicações para a mãe e para o bebê. A pré-eclâmpsia é uma forma hipertensiva exclusiva da gestação. A paciente que tinha uma pressão normal, ao engravidar, tem uma elevação dos níveis da pressão arterial. Terminada a gestação, o problema desaparece. A pré-eclâmpsia comete 8,5 milhões de mulheres em todo o mundo e é responsável por até 15% dos partos prematuros. O diagnóstico é feito a partir das vigésimas semanas, em especial no terceiro trimestre, e se caracteriza pelo aumento da pressão arterial com perda de proteína na urina, acima de 300 miligramas nas 24 horas. O desenvolvimento da forma grave, que é a eclâmpsia, se caracteriza pela presença de convulsões. As convulsões acontecem porque, devido ao pico hipertensivo, diminui o fluxo sanguíneo cerebral na gestante. Não conhecemos a causa exata da pré-eclâmpsia, mas sabemos que é necessário a presença de placenta, mesmo sem a presença do feto. Provavelmente, trata-se de uma resposta imunológica. Quando a doença se estabelece, proteínas caem na circulação materna e isso desencadeia uma resposta imunológica na gestante. A parede dos vasos sanguíneos sofre uma agressão, aumentando a constrição e a permeabilidade vascular. E com isso, há um aumento dos níveis pressóricos da gestante. São fatores de risco. Prime gestas, primeira gestação. Os extremos reprodutivos, as pacientes abaixo dos 18 anos e as pacientes acima dos 35. A hipertensão arterial crônica, que pode estar associada com a hipertensão específica da gravidez. História familiar ou história pessoal de pré-eclâmpsia prévia. A gestação gemelar e outras como o diabetes e o lúpus. A pré-eclâmpsia pode ser assintomática, ou seja, você pode não apresentar nenhum sintoma e mesmo assim, há um aumento dos níveis pressóricos. Na gestante, usamos basicamente o mesmo conceito de hipertensão da paciente não gestante. Então, níveis maiores ou iguais a 14 por 9 já indicam um aumento da pressão. Edema ou inchaço de mãos, pés, face. Aumento importante do peso corpóreo. Ou uma urina espumosa, que pode indicar presença de proteínas na urina. Todos esses sintomas podem fechar o diagnóstico clínico de pré-eclâmpsia. Para que a pré-eclâmpsia seja considerada a eclâmpsia, tem que haver a convulsão. O que aumenta e muito os riscos para a mãe e para o bebê. Na eclâmpsia, a paciente pode sentir dores fortes de cabeça, alteração visual, como perda momentânea da visão, visão turva ou sensibilidade à luz. Dores de estômago, náuseas, vômitos e até falta de ar. Evoluindo para a convulsão ou entrando diretamente em coma. O diagnóstico da pré-eclâmpsia é feito baseado no aumento dos níveis pressóricos, na história da paciente, nos sintomas e nos resultados dos exames laboratoriais. Quando temos uma alteração no exame de urina com a presença de proteínas, já estamos falando de um estadio mais avançado da doença. Para diagnosticar a eclâmpsia, uma paciente com hipertensão e edema sofre convulsões tônico-clônicas ou já chega desacordada em coma ou hospital. A única maneira de prevenir que a pré-eclâmpsia evolua para a eclâmpsia é um pré-natal criterioso. E notem, como é mais frequente o aparecimento ou a piora da pré-eclâmpsia no oitavo e no nono mês de gestação, é importante a gestante saber que não existe alta do pré-natal até o nascimento do bebê. O tratamento da pré-eclâmpsia leve baseia-se em repouso, controle rigoroso dos níveis arteriais, de pressão arterial e redução do excesso de sal. Medicamentos anti-hipertensivos serão prescritos a critério do seu médico pré-natalista. Nos casos de eclâmpsia, exige-se internação hospitalar, anti-hipertensivos e anticonvulsivantes e é necessário a retirada imediata do bebê. Sabemos que a cura da pré-eclâmpsia só ocorre com a retirada da placenta. Desta forma, deixarei algumas recomendações. Toda mulher que pretende a maternidade deve procurar o seu médico ginecologista antes mesmo de engravidar para fazer os seus exames de rotina e iniciar o ácido fólico, tão importante na prevenção dos defeitos do tubo neural do bebê. Faça o seu pré-natal criteriosamente e siga rigorosamente as orientações do seu médico pré-natalista. Lembre-se, a hipertensão é uma doença insidiosa e pode ser assintomática. Com descuido, uma pré-eclâmpsia leve pode evoluir para a forma mais grave, o que aumenta e muito as intercorrências para a mãe e para o bebê. Evite o excesso de peso, o excesso de sal, faça exercícios físicos e evite o tabagismo, álcool, drogas. O que é isso?